Nós, mulheres, sabemos o quanto a sociedade nos cobra. Estamos sempre tendo que provar que somos ainda melhores do que o que fazemos. Sabemos o quanto de exemplo nós somos para nossas famílias. Exemplos de luta, de perseverança. Eu sinto uma grande admiração e orgulho por cada mulher batalhadora que se supera, dia após dia, desafio após desafio. Para mim, estar na política sempre significou batalhar muito e tratar para melhor a vida das pessoas. Estamos aqui na Praça da Estação, hoje é dia 11 de setembro, em apoio à luta dos trabalhadores e trabalhadoras dos torrentes. Pude aprender muito acompanhando as transformações dessa cidade ao longo dos mais de 20 anos da minha trajetória pública. Aliás, posso dizer que cresci junto com Belo Horizonte, já que vim para cá ainda menina. BH é uma cidade com muita história, uma fonte de cultura e de conhecimento, do qual eu tenho muito orgulho. Aliás, todos temos. O que não dá é para ver todos os problemas e se acostumar com eles. A cidade, no meu entendimento, só precisa funcionar para as pessoas, especialmente quando elas mais precisam. Então, para ajudar a fazer as coisas acontecerem em Belo Horizonte, é que me apresento como pré-candidata vereadora. Com coragem para dialogar, escutar e construir coletivamente as possíveis soluções para que Belo Horizonte seja uma cidade cada vez mais viva. de colorado.